Havia um monge Zen budista que vivia em um mosteiro. Um dia, um homem foi vê-lo e disse, Senhor, minha mente está muito perturbada. Muitos pensamentos continuam surgindo o tempo todo. Por favor, dê-me algum mantra para reduzir os pensamentos da mente. O mestre Zen olhou para ele e disse, Meu amigo, comece a fazer meditação todos os dias. Com o tempo, sua mente irá se acalmar. Mas o homem disse, Senhor, por favor, não me peça para fazer meditação. Não consigo meditar, pois quando tento, mais pensamentos vêm à mente. E a maioria deles é negativa, o que deixa minha mente mais inquieta. O mestre Zen disse, Não se preocupe. Isso acontece no estágio inicial da meditação. Com a prática, sua mente se acalmará. Mas o homem insistiu. Meditação não é para mim. Por favor, me dê algum mantra para acalmar minha mente. O mestre Zen percebeu que o homem não entenderia facilmente e disse, Está bem. Se você insiste, vou lhe dar um mantra que pode acalmar sua mente. Então ele sussurrou um mantra em seu ouvido e disse, Você deve recitar esse mantra todos os dias, sentado sozinho. O homem ficou muito feliz e agradeceu. Obrigado, mestre. Certamente recitarei esse mantra todos os dias. Quando estava prestes a sair, o mestre Zen disse, Mas lembre-se de uma coisa. Não pense em um macaco enquanto recita esse mantra. Caso contrário, o mantra se tornará ineficaz. O homem disse, Por que eu pensaria em um macaco? Nunca pensei em um macaco em toda a minha vida. Não se preocupe com isso. E saiu dali. O homem voltou para casa feliz e sentou-se para recitar o mantra. Quando começou, lembrou-se das palavras do mestre Zen para não pensar em um macaco durante a recitação. E, à medida que lembrava das palavras do mestre, imagens de macacos começaram a surgir em sua mente. Ele tentou ignorar os pensamentos do macaco. Mas quanto mais tentava, mais os macacos vinham à sua mente. E, após algum tempo, sua mente estava completamente lotada de macacos. O homem pensou, Por que o mestre Zen me deu essa instrução? Se ele sabia que o macaco era um problema, não deveria tê-lo mencionado. Nenhum outro animal está vindo à minha mente. Apenas macaco. O homem ficou perturbado. Tomou um banho, trocou de roupa e novamente sentou-se em um quarto para recitar o mantra. Assim que fechou os olhos, os macacos o cercavam. Onde quer que olhasse, via macacos. À noite, até mesmo no rosto de seus familiares, ele via macacos. O homem estava enlouquecendo. Quanto mais tentava ignorar os macacos, mais eles vinham à sua mente. Pela manhã, ele estava quase louco. Na manhã seguinte, ele correu de volta ao mestre Zen e contou tudo, dizendo, Senhor, que tipo de mantra você me deu? Até ontem, eu nunca tinha pensado em macacos. E agora, minha mente está completamente cheia de pensamentos de macacos. Eles não me deixam nem por um segundo. Por favor, me ajude a livrar minha mente desses macacos. O mestre Zen disse, Tudo bem. Apenas relaxe e pare de recitar o mantra. Não faça nada. O homem sentou-se relaxado e parou de recitar o mantra. Ele ficou surpreso, pois agora não havia pensamento de macaco algum. Tudo voltou ao normal. Então, o mestre Zen disse, Veja, meu amigo, eu só queria te mostrar a natureza da nossa mente. Nunca tente lutar contra a sua mente. Assim como quanto mais você pressiona um macaco, mais ele pula. Da mesma forma, quanto mais você tenta suprimir sua mente, mais ela se torna forte. Seja calmo. Comece a observar os pensamentos da mente. E você verá que ela gradualmente se acalmará automaticamente. E para observar sua mente, você precisa fazer meditação. Se observarmos em nossas vidas, veremos que nossa mente é como um macaco que fica pulando sem sentido o tempo todo. Se você quiser parar sua mente à força, não conseguirá. Assim como quanto mais você tenta segurar um macaco, mais ele pula. Especialistas dizem que a mente humana cria entre 36 mil a 80 mil pensamentos em um dia. O próprio esforço de evitar os pensamentos se torna atenção. Quando você começa a evitar algo, acaba prestando muita atenção a isso. Portanto, não há necessidade de parar os pensamentos. A única coisa que você precisa fazer é observá-los sem se apegar. Em nossa vida cotidiana, geralmente não somos capazes de observar nossos pensamentos. Mas na meditação, você pode fazer isso facilmente. Portanto, você precisa praticar meditação para testemunhar sua mente. Algumas pessoas experimentam que quando começam a meditar, mais pensamentos surgem em suas mentes. Mas a razão para isso é que quando começamos a meditar, as velhas impressões escondidas em nossa mente começam a surgir. Assim como se você limpar sua casa, todo o lixo sai. Da mesma forma, quando você começa a meditar, todo o lixo da mente começa a sair. E você terá mais pensamentos. Mas não se preocupe com isso. Continue observando seus pensamentos sem apegos. E continue com sua prática de meditação lentamente. Com o tempo, todo o lixo da mente sairá. E a mente em si começará a se acalmar. Você terá menos pensamentos e com muita prática, certamente será capaz de controlar sua mente. Notificação E a mente que sacrifício é o limite de vez em que se é acalmar. E atrima Kong E atrima� E atrima��